A Bel tá aqui com o galhão de sujeito da palha Bom, ali, vim, se não Vem, vem Vem, vem Vem, vem Só começa Vamos! E aí A equinhar na PEXK Recho É É É É É É É É O que é o goleiro? É difícil! O que é o goleiro? O que é o goleiro? — O que é o goleiro? — É o doido? — É o doido? O que é o goleiro? O cheio! — É o cheio! — É o cheio! — É o cheio! Música Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.